Obrigado, obrigado Vacaria, obrigado todas as pessoas que no dia de hoje estão visitando Vacaria motivo de muita alegria para nós, Garoseoro, no dia de hoje estarmos gravando o primeiro DVD da música gaúcha e o segundo no Brasil, isso graças a cada um de vocês que nos ajudam, que nos auxiliam na nossa carreira que é de tantos anos que a gente vem batalhando, pessoas de tantas cidades e tantos estados até fora do Brasil presente aqui nosso muito obrigado, fiquem à vontade, se sintam em casa mas nós precisamos do carinho e da colaboração de cada um de vocês para todo mundo se divertir, brincar, pular, dançar, gritar eu sempre digo o seguinte, aqueles que não quiserem gritar podem gemer, o negócio é fazer festa é Rodeio e Lavacaria, Garotos de Ouro e a vocês e a gente aqui em cima e agora eu vou fazer um sucessão da música gaúcha, que nem diz o pessoal lá pra cima 160 mil cópias de CD vendido pra nossa alegria e pra alegria de muita gente a contribuição de vocês foi fundamental obrigado a cada um que adquiriu o CD dos Garotos de Ouro da China, velho agora eu quero a participação de todos vocês nela tá chegando a grande mulher aí, ó tá chegando ela, Gaiteiro Galapraço, mulher ô Gaiteiro, salva aqui vamos começar de novo opa eu gostei tanto do grito da entrada, vocês que eu quero mais forte, eu quero mais gente gritando quem não grita gêmeo, já falei, vamos de novo, Gaiteiro Galapraço, mulher não chora não chora é o sucesso da Rodeio quero ver vocês, Gerson Né, Maite Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei Pra ter fogo, essa navarra, tudo que eu arrecadei Mas não importa quanto gasta, eu sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça se bobear, eu quero uma tosse que faça o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça se bobear, eu quero uma tosse que faça o chinelo chorar Quem sabe, canta aí! Não chora minha China, quem não gosta Não chora minha China velha, não chora Me desculpe se eu te esbolei com as minhas esporas Não chora minha China velha, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagual veio ter consola Fui criado meio choro e não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado, eu boto fogo no ninho Eu já fiz chover três dias só pra pagar o teu rastro e se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça se bobear, eu quero uma tosse que faça o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça se bobear, eu quero uma tosse que faça o chinelo chorar E aí mulher! Não chora minha China velha, não chora Me desculpe se eu te esbolei com as minhas esporas Não chora minha China velha, não chora Me desculpe se eu te esbolei com as minhas esporas Não chora minha China velha, não chora Não chora minha China velha, não chora Me desculpe se eu te esbolei com as minhas esporas Não chora minha China velha, não chora Me desculpe se eu te esbolei com as minhas esporas E esse bagual velho tem consola E esse bagual velho tem consola Eu pego é sem você, até, eu esqueci Eu deixo de estavar